Boa tarde, galerinha. Sejam todos bem-vindos ao canal É Rapicultura. Aqueles que são inscritos, meu muito obrigado. Aqueles que assistiram e gostaram do conteúdo, se inscrevam. Deixem a força para a gente, nosso canal aí, para o nosso canal crescer cada vez mais. Hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo informativo. Galerinha, a gente está... Rafael Transporte, essa abelha hoje aqui, essa captura deve estar com sete dias que a gente fez ela. Mas ela ficou no chão. E aconteceu umas coisas inusitadas. As outras capturas, eram as seis ou sete capturas que a gente tinha. Era sete ou oito. Foi embora três. Aí porque nós deixamos o alvado dela todo aberto, das outras, né? O alvado todo aberto tinha toda formiga. Acho que tinha mel, essas coisas, né? E é errado. Não pode deixar o alvado dela aberto e nem deixar ela no chão, igual essa está. Essa está no chão, você está vendo aí? Está no chão. O apropriado é atrepar ela, deixar atrepar. Mas com o erro a gente aprende, né? Eu não vou mais fazer isso a partir de hoje. Eu vou, sempre quando eu capturar, vou deixar ela no lugar para o apiar atrepada, que é para ficar mais legal. A gente vai estar levando ela hoje daqui para o apiar. Lá, depois que ela estiver tudo lá, vai ser cinco abelhas. Eu vou filmar todas cinco. Aí eu vou estar fazendo um vídeo lá no apiar com elas lá. Aí meu irmão não pôde vir comigo hoje. Aí veio eu e minha esposa hoje. Ela veio me ajudar. Ela veio me auxiliar. Olha aí, ó. Vamos aqui. Ela está mansa, a abelha não está agressiva. Por isso que a gente veio, não estamos nem com o devido IPIs, né? Mas vai dar certo, que fé em Deus. Tamo junto, galerinha. Aí, galerinha. Hoje eu falo para vocês que a gente deu umas cabaçadas. Essa abelha aqui, eu vim aqui com três dias que eu já tinha capturado. E ela estava aqui boa de velha, galerinha. Estava trabalhando. Aí eu peguei, estava querendo enxuveir, eu vou ter essas casas aqui em cima. Mas como é no monte de madeira, galerinha. Entrou inseto. Era uma abelha pequena. Olha como é que está a inseto aqui dentro. Era uma abelha pequena, galerinha. Mas ela tinha emendado já os quadrozinhos. Olha como ela estava boa. Ela tinha emendado já. Mas como é uma abelha pequena. Ela era bem pequenininha, galerinha. Ela não ficou. Olha como é que ela estava boa. Era para nós ter pegado, levado ela e botado no núcleo pequeno. Aí deixamos o alvaro da bicha todo aberto. Ela tinha emendado tudinho, galerinha. Olha aí, ó. Tudo emendadinho já, ó. Aí entrou inseto dentro aqui, galerinha. E botou ela embora. Botou ela para ir embora. Olha lá, tem inseto lá dentro. Aqui não dá para ver direito. Caranha, tem um bocado de coisa. A gente se descuidou, né, galera? Essa foi embora. Mas é assim mesmo. Fazer o quê? Faz parte. É um erro que a gente não vai mais cometer de outra vez. Pois é, galerinha. Olha aí. Hoje já é... Ontem nós carregamos uma. Hoje já é outra. Essa aqui está perto das casas, galerinha. A gente tem que carregar porque está... Olha o modelo que ela está. Está no chão. E o alvaro... Só que nós botemos a tela em cima. Já está com mais de mês essa. Mas o alvaro está todo aberto, galerinha. Aí corre o risco de vir algum inseto. E... Mexer com ela. Olha aí, galera. É uma italiana muito boa, galera. Essa está com os quadros completos, galerinha. Vamos fazer o transporte dessa hoje. Aí hoje a mulher não veio. Hoje vem meu pai hoje. Hoje eu trouxe meu pai. Aí, galera. Nós estamos juntos aí. Estamos pelejando com as vidas. Pronto, galerinha. Passemos por uma agorinha, galerinha. Aquela eu resolvi deixar lá. Porque ela está muito boa lá. Não vou mudar ela agora, não, galera. Só no começo do inverno. Porque lá tem muita floragem. E está verde lá ainda. Mas eu vou mudar essa. Lá eu vou botar só a redução de alvaro. Ainda vou voltar lá e colocar a redução de alvaro. Mas não vou mais filmar para vocês. Agora essa eu vou levar para o apiara. Ainda hoje. Mas, meu pai... Ainda tem mais duas ainda que eu vou filmar para vocês. Está vendo aí? Olha o alvaro dela todo aberto. E no chão, galera. É perigoso entrar algum inseto. Por isso que eu estou mudando elas. Eu já perdi umas três abelhas. Aí no decorrer do vídeo eu vou estar falando. Pois é, galera. E nosso trabalho está basicamente esse, galera. Esse vídeo é só para mostrar para vocês que a gente não pode se descuidar das abelhas da gente. A gente tem que cultivar. E tem que caçar a forma de não perder as abelhas da gente. Que se entrar uma formiga aí... O alvaro está aberto aí grande. Olha, está aberto todinho. Se entrar uma formiga aí. Vem um rolo de formiga grande aí. Vai perder a abelha. Essa abelha é boa. A abelha populosa. Esse aqui é um enxame que está no YouTube aí. Já está no nosso canal aí. É uma abelha que eu tenho que tirar. Tem uma foto aqui perto da caixa. Perto do cupim. Está com mais de mês. Nós pegamos ela. Galera, mas ela já está fechando aqui, galerinha. Que coisa mais linda. Olha, cortou a seringa tudo em já. Ela já emendou os quadros. Olha como é que está ela. Ela está... Ela está... Ela própria está reduzindo a boca dela, galerinha. Olha que coisa maravilhosa. Isso é uma abelha boa, galera. Isso é uma abelha boa. Esse é o sistema da gente, galerinha. A gente pega... Só que às vezes a gente vacila. A gente deixa no chão. Quando não tem... A gente acha que vai pegar logo, né? Mas olha como é que a gente faz. Olha aí. E a caixa é bem amarradinha. Só que a gente vai ter que levar para casa.